Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, novamente eu sou o Osmar Cola e eu quero mostrar pra você hoje como você usar o sticker aquele da Selfie direto no Direct pra você enviar para seus amigos, companheiros, pra quem você quer dividir as Selfies aí. Se você quer saber como, tem interesse nisso, fica comigo até no final do vídeo. Muito bem, você que tá chegando agora aqui, ainda não é inscrito no canal, aqui a gente fala sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia e muitos vídeos bacana aqui e bem interessante. Já convido você a se inscrever no canal, clicando no botãozinho logo abaixo e não esquece de ativar as notificações porque você assim não perde nenhum dos vídeos, tá? Todo dia vídeo às 7 horas da noite, então não perde aí, coloca na tua agendinha, às 7 horas da noite tem vídeos bem interessantes aí, tá? Pra você que gosta desses assuntos aqui, se faz interesse pra ti aí, tá? Faz sentido, pra ti digo. Bom, vamos lá pra tela então, tela do celular, pra mostrar pra você como é que faz. Muito bem, pessoal, tô com o celular aqui do lado já, aqui do ladinho, e olha só, vamos lá então, vamos lá direto pra não perder tempo. Então a gente vai aqui encontrar alguma pessoa aqui, vou aqui no... Você entra numa conta de quem você quer, aqui eu tô entrando numa conta aqui só pra demonstrativo pra vocês, tá? E você entra numa conta do qual você deseja, você vem aqui e clica ali pra mandar uma mensagem pra esta pessoa, a pessoa do qual você vai mandar aí sua selfie. Então pessoal, olha só, vamos lá. Como é que você vai fazer pra mandar então aí, ativar? Você vai clicar aqui, ó, naquilo que tem mensagens pra você enviar as mensagens, né? Pra pessoa, e você vai vir aqui no segundo, tem aí um símbolozinho no microfone, aí tem um tipo de quadradinho de imagem e um outro símbolozinho de adesivo, tá? É nesse adesivozinho que você vai clicar. Olha lá, já apareceu selfie ali, tá? E aí como que você vai usar? Vai clicar em cima da selfie, olha aí, já vai pegar a tua imagem. Olha aí, eu ali, aí você pode alterar aqui, manda pro teu amor, pra quem tu quiser aqui, essa aqui, essa aqui de festividades, você pode tá mandando aqui, ó, choros, você pode tá mandando aqui, ó. E você pode também ativar o temporizador, olha só que legal, temporizador aqui, ó. Então ou seja, a pessoa vai visualizar por um determinado tempo ali e depois ele desaparece de lá. Então você quer enviar alguma coisinha pra pessoa e aí quer que some, então usa o temporizador ativado, manda essa imagem aqui pra aquela pessoa que você quer e aí depois ele some, tá? Então é assim que você utiliza aqui, essa função aqui agora das selfies, tá? Direto lá no direct que você pode enviar. As pessoas que você deseja e quer, tá? Mas Osmar, ô meu, não tá aparecendo isso aí não, não tá aparecendo a opção de selfie. A dica bônus aqui pra ti, atualiza o teu Instagram. Como que você faz? Se você utiliza o Android, no caso no meu, né? Se você usar o iPhone e tal, você vai procurar ali onde é que você baixa os aplicativos. E no caso aqui pra mim, aqui no Android, você vai vir aqui, eu vou colocar do zero aqui, que eu sempre visualizo isso aí. Você vai clicar lá em cima que tem a fotinha tua e vai vir aqui, gerenciar apps e dispositivos, olha só. E aqui, ó, todos os apps estão atualizados. Pra mim apareceu isso aqui porque eu já mantenho sempre todos atualizados. Senão você, aí iria aparecer o número de aplicativos aqui pra você atualizar, tá? Então você pode aqui, ó, verificar se é atualização. Pra mim não tem nenhuma, mas pra você provavelmente vai aparecer ali vários aplicativos, inclusive o do Instagram. Atualize o seu Instagram, tá? E aí sempre você vai estar por dentro de todas as novidades, adesivos e tudo que de novo pinta ali no Instagram, tá? Isso aqui é uma dica bônus que fica aí pra você. Beleza então, pessoal? Olha só, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, te ajudou, se não sabia, deixa um like, tá? Pra ti é bem facilzinho, só clica ali e deixa um likezão. Mas pra mim é muito importante porque o YouTube joga meu vídeo pra mais pessoas saber também desse conteúdo e assim eles aprendem também, tá? Vamos dividir o conhecimento, tá? E não esquece, ative as notificações e se inscreva no canal, dá uma força bacana aí, tá? Volto logo mais com nós vídeos e te espero daqui a pouco. Até mais, tchau, tchau!